Diferente não, estranho titia, galinha nova, tu merece, safado, já caindo, mas tá na área, tu merece, vagabundo, deixa o peito e bate, vai, bate pai, cuida, 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 cuida menino, que é a ponta de tambaba é nóis, é nóis na ponta de tambaba, é pai, é a gente na ponta de tambaba, pai, é a gente na ponta de tambaba, a barrancada batendo, a barrancada batendo lá dentro tá aqui ó, enche o peito e bate, vai bexiga, bora paiinho, só um malô, e aí e aí e aí e aí